e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer esse sorvete aqui ó sorvete de milho vamos aproveitar esse calor que tá fazendo e vamos aproveitar para gente curtir um sorvete caseiro e hoje eu vou fazer nesse sabor aqui de milho é muito rápido prático fácil de fazer e eu tenho certeza que vai fazer alegria da criançada aí na sua casa ou da sua visita nesse calor então a gente pode fazer um sorvete em casa sem precisar de lá na sorveteria e aí ó é só comprar a cobertura você também comprou seu efe e aí curtir nesse calor esse sorvete então bora lá vou passar para vocês todos os ingredientes que você vai precisar para fazer esse sorvete você vai precisar de meio litro de leite integral uma caixinha de leite condensado a caixa de creme de leite vai precisar do emulsificante liga neutra esses dois você compra naquelas distribuidora que vende em artigos para a festa de aniversário é é como se fosse distribuidor para vender doces lá que você vai encontrar e também você vai precisar de dois sachê de milho ou duas latinhas tanto faz porque eu comprei de sachê mas é a mesma coisa e agora o que a gente vai fazer no liquidificador nós vamos colocar aqui o meio litro de leite agora nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado depois do leite condensado nós vamos colocar o creme de leite agora é a vez do emulsificante nós vamos colocar uma colherzinha isso é para dar uma cremosidade no sorvete aqui é isso aqui com emulsificante tá legal e nós vamos colocar uma colherzinha de liga neutra que não vai deixar aqueles cristais de gelo no nosso sorvete ali a liga neutra esse potinho aqui ó que você encontra nessas lojinhas que vende artigos para festa e agora nós vamos colocar aqui os dois sachê de milho ou as duas latinhas e a gente tem que tirar a água antes tá aquela água que vem na conserva depois disso nós vamos bater aqui no liquidificador com mais ou menos três minutos vamos bater todos os ingredientes enquanto vai batendo aqui o que deixa um forte abraço aqui por o alex isidoro lá do bairro juliana que a região de venda nova aqui em bh eu também gostaria de deixar um abraço aqui também para do carmo de lá de uberlândia minas gerais ela que também nos prestigia aqui no canal e também nos acompanha os nossos vídeos aqui tá bom e se você quiser que eu deixe um abraço abraço para você aqui é só você deixar aqui o seu nome e a região de onde você está me vendo beleza e nós deixamos um abraço aqui para você também e depois que bateu nós vamos colocar aqui nesse pote de sorvete nós vamos colocar todo a receita base aqui e vamos levar para a geladeira por pelo menos oito horas ou deixar de um dia para o outro e aí depois que nós colocamos nessa vasilha nós vamos tampar e vamos levar lá pode ser o freezer ou congelador oito horas beleza galera e quanto isso eu vou apresentar para vocês esse ebook aqui de geladinho gourmet que vem com 97 receitas você vai ter direito também além das receitas essa planilha aqui para você calcular os seus lucros seus gastos para você colocar preços geladinhos vai ter receitas bônus é um e-book muito legal e que vai te ajudar você praticamente montar sua empresa de geladinho gourmet é uma forma aí você ganhar dinheiro nesse calor e você também vai aprender a fazer suas logomarcas para você colocar no seu geladinho legal então peço para você clicar no link aqui na descrição e baixe esse e-book que assim você vai estar ajudando o nosso canal valeu depois de oito horas agora é a hora da gente saborear aqui o nosso sorvete de milho olha como que ficou e olha vocês podem ver que eu não usei batedeira só usei o liquidificador muitos vídeos aí o pessoal usa batedeira eu como não tenho batedeira aqui é lógico eu não vou deixar de fazer o meu sorvete porque eu não tenho batedeira dá certo do mesmo jeito tá pessoal você não tem batedeira só liquidificador pode fazer aí ó o seu sorvete e agora é só colocar a cobertura colocar o efe e saborear aqui o nosso sorvete de milho olha aí para você como é que ficou bem cremoso bem gostoso e com essa cobertura de chocolate fica melhor ainda e agora aqui ó vou colocar mais aqui um pouquinho de cobertura eu gosto muito cobertura você pode comprar cobertura do jeito que você quiser você pode colocar caçinha do parar você pode colocar granulado do jeito que você quiser beleza tá aí ó nosso sorvete de milho caseiro bom aí para você fazer esse final de semana tá bom e se você gostou desse vídeo vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação dos próximos vídeos e também clicar no nosso link do facebook do instagram que também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo beleza um forte abraço aí para você é muito obrigado que você que nos acompanhou aqui até agora e até a próxima receita aí valeu